Música Darlene Franks Bora Galera Isso mesmo Darling in the Franks Esse anime que eu particularmente achei incrível Cara, incrível Eu assisti pela segunda vez Eu assisti a primeira vez quando saio em japonês Acompanhei, normal E assisti a segunda, terminei de assistir agora Eu queria gravar nesse momento Que é o momento que eu acabei de terminar pela segunda vez de assistir E da mesma forma que me impactou na primeira vez que eu assisti mesmo em japonês E agora eu assisti dublado pra ver como ficou Ficou pra mim, ficou muito bom Gostei muito da dublagem de Darling in the Franks Só tenho isso pra dizer E que anime sensacional Que final lindo Lindo esse final Eu adorei esse final Pelo menos não foi um final triste e tudo mais Tipo, Shigasso Acme no Uso Que eu adoro muito Mas fui feliz pra me deixar feliz Darlene in the Franks, né gente Darlene in the Franks Né, o meu Minha zero tio aqui Uma das minhas personagens favoritas de todos os animes Que eu já vi assim É uma das minhas personagens favoritas Com certeza Vou comentar agora um pouquinho sobre Darlene in the Franks Contar um básico assim da história mais ou menos E falar o que eu achei e tudo mais E essas coisas assim, beleza? Bom, como vocês podem perceber Eu tô muito, muito animado Porque Darlene in the Franks é uma série que me conquistou pela mensagem Darlene in the Franks Ao contrário do que parece até no começo Não é uma série de lutas de robôs Não só, né Tem um pouquinho Mas não só Mas muito mais A mensagem que Darlene in the Franks passa É diferente Vou contar bem de forma resumida, tá? Vou passar por spoilers Então se você não assistiu Comece a assistir Vai valer a pena O começo A gente começa a conhecer ali Que a humanidade Ela vive em latifúndios E as crianças são chamadas de parasitas e tudo Porque as crianças É até um Parece uma faixa de Uma faixa etária As crianças de uns Doze anos, eu acho Até uns dezesseis, dezessete Nessa faixa etária Assim, quase adolescente Jovem já Elas tem que pilotar os Franks Franks são robôs Pra derrotar os Urrossauros Que são, tipo, máquinas Máquinas de diversas formas, né Tipo, eles tem diversas formas Não são todos iguais Que eles tentam invadir os latifúndios Destruir E tudo mais Essa é a premissa de Darlene in the Franks Tem essas crianças E dentro dessas crianças tem o Hiro Código 016 Que o Hiro Ele Ele é o único dos parasitas ali Do grupo dele De casais Que são os casais Que tem que pilotar o Franks Tem que ser sempre um homem e uma mulher E beleza A história vai se passar a partir disso Até um primeiro momento Você imagina que a história vai ser Basicamente Lutas de robôs Contra os Urrossauros Até derrotarem os Urrossauros E acaba com tudo Essa equipe deles Que é a principal E ali o Hiro Como o personagem principal Junto com a Zero Two A Zero Two Que tem sangue de Urrossauro nela Então ela é meio humana Meio Urrossauro Então, daí Nessa primeira parte do anime Nós vamos conhecer Um pouquinho mais Da história Do Hiro E da Zero Two Que no final Das contas, né Lá pro episódio 7 Ou 8 por aí Já mostra um pouquinho Do passado dela Das coisas que ela sofria Por ela ser Metade Urrossauro Metade humana Na verdade Mais Urrossauro Do que humano, né Nós descobrimos Porque o Hiro É o único Que consegue pilotar Com a Zero Two Simplesmente por ele ter Lambido o sangue dela No dia que ela se machucou Quando eles eram pequenos Porque a humanidade agora Nesse Nesse mundo Que eles vivem Lá de fundos Tudo é tudo deserto Na terra Eles usaram A energia magna E essa energia magna Fez com que destruísse Tudo Todo tipo de natureza Que tinha E os humanos Se tornaram imortais Mas como? Vieram Uns cientistas aí Da APE APE Que eles vêm E eles começam A crescer Evoluir A tecnologia Até chegar no ponto De se tornarem imortais Se tornando imortais Né? Os humanos Praticamente se esquecem E aí que começam A aparecer os rossauros E começam a atacar a terra Disso tudo Vem uma explicação Do porquê É até meio tipo É meio corrido A explicação Então quando eles Explicam isso no anime Lá pro episódio 19 e 20 Fica bem complicado Até de entender Assim Assistindo pela segunda vez Agora eu entendo melhor Como que Como que funcionou Mas a parte importante Como eu disse Não é tanto Isso Mas sim O crescimento Das crianças Que não conhecem O que é beijo Não conhecem O que é O que é O sexo O que é Se relacionar E o crescimento Absurdo que tem Do Hiro E da Zero Two Impressionante E também dos outros personagens Muito Muito da Da Ichigo Do Goro Do Mitsuru E da Kokoro Esses são os que mais Tem crescimento Dentro desse grupo Que pilota os Franks Nós conhecemos a história Da Zero Two Nós sabemos que ela é um clone Da última urossauro Porque quem habitava na terra Eram os urossauros E parece que os humanos também Mas aí os Virm Que são Um dos Dois caras lá da Ape Que eles não tem corpo físico Eles são tipo Um espectro Assim né Não tem um corpo físico Eles vieram Pra transformar Todos os seres De toda a galáxia De todo o universo Em seres como eles Imortais E que não precisassem De um corpo Que não precisassem De doenças Que não precisassem De qualquer tipo De problema Serem imortais E sem Tristeza Sem dor Sem nada E todo tipo De sentimento deles Eles controlam Pra que isso não exista Por isso Muitos dos personagens De Darlene e De Frank São todos tipo Como se fossem robôs Mesmo sendo humanos Então Isso daí Eu já tô pulando A história ali Contando um pouquinho Pra contar o passado Da Zero Two E a Zero Two Quando ela era pequena Ela sofria muitos Desse experimentos O Hiro acaba Conhecendo sem querer ela E meio que salva ela Tira ela de lá Leva ela Pra fugir dos caras Que querem fazer Tanto mal pra ela Que são os próprios humanos Querendo ali fazer Experimentos nela E tudo mais E eles se separam E tiram as memórias deles Pra não perder A memória do Hiro Ela come o livro Que era o livro favorito Que ela lia E nisso que ela come Esse livro Ela passa a se lembrar Do Darlene O Darlene é o Hiro Que é uma das primeiras Palavras que ela aprende Acaba aprendendo Com o Hiro ali E que crescimento Eles se apaixonam Assim que Já são fadados Pelo destino A serem apaixonados A Ichigo gosta até do Hiro Mas ela acaba percebendo E aceitando Os sentimentos do Hiro Ao ocorrer da história Ao ocorrer Ao longo da história E a gente vê o crescimento Da Ichigo Como ela era Ciumenta E tudo mais Mas como ela passou A aceitar Que o Hiro gostava Da Zero Two E a Zero Two gostava do Hiro E mesmo que ela gostasse Do Hiro Tudo O Goro passa Eles passam De não ter sentimentos Não ter esse tipo De sentimentos Muito por também Não entender E ao longo da história Eles vão descobrindo Algumas coisas Conforme eles vão Convivendo juntos Isso vai se criando Naturalmente E aí o Goro Também gosta Da Ichigo Tem um crescimento Muito grande do Goro Ele é sempre Uma cabeça pensante Ele liga Muito pelo grupo E muito menos até Às vezes pra ele Ele tem até uma Briga Vamos falar assim Uma briga Só dele contra o Hiro Porque ele bate no Hiro E fica por cima Então O crescimento Desses personagens É incrível O próprio crescimento Da Zero Two Que é incrível Então A humanidade passou Por isso Ela continuou convivendo Os Virmi voltaram Depois que os Urrossauros Meio que Espantaram eles Mas ainda sobraram Um deles na Terra E nisso Que a humanidade Virou imortal Tipo O pessoal esqueceu Que existiam as crianças Esqueceram de tudo Acabou tudo a história ali Sabe Pra humanidade Já não existia mais humanidade Eles eram seres imortais Mas seres que não poderiam Se reproduzir Não teriam sentimentos Nem nada Isso tudo passa muito Pelo Dr. Franks Werner Franks Que foi ele O criador dos Franks E o que são os Franks Na real Os Franks São um protótipo Dos Urrossauros Por isso que Muitos deles Acabam perdendo O tempo de vida Deles Quando eles pilotam Os Franks E os Franks Só podem ser pilotados Com pessoas Que tem Capacidades reprodutoras Ou seja Só os humanos Os outros Que viraram imortais Eles perdem As capacidades reprodutoras Contado isso Da história Nós chegamos Eles vão Para essas batalhas Descobrem Toda a verdade Nisso que eles Descobrem Toda a verdade Esse papai Que são os caras Da ape Eles vão lutar Contra Contra eles Depois de lutar Muito contra os Urrossauros Descobrir sobre a princesa Urrossauro Que é a última Sobrevivente Dos Urro Sapiens Que são a raça Dos Urrossauros A rainha É lá deles E numa conexão Ali que ela Tenta Para proteger A própria terra Que é o que os Urrossauros Queriam fazer Os Urro Sapiens Queriam fazer Ela se aposta Ali do Hiro Mas depois A Zero Two vai O amor deles Meio que encanta A princesa Urrossauro Entrega energia Para o Hiro Eles se conectam E vão para a luta Contra os Virm Que Aparentemente Eles vencem Mas o final Fica Fica aberto Para pensar Que os Virmes Podem voltar Eu acredito Que não teria Uma segunda temporada De De Darling De Franks Mas eu gostaria Muito se tivesse Porque Eu gostei muito Esse final Me empolga Eu assisti Me empolgou E vamos lá Vou falar Das partes agora Importantes Que eu mais gostei Em Darling De Franks Primeira Eu vou falar As três coisas Não vai ficar um vídeo Tão longo Assim As três coisas A primeira Relacionamento Ele mostra muito Relacionamentos Como lidar com pessoas Como lidar com pessoas Diferentes A parte da aceitação Das pessoas diferentes Porque a Zero Two Ela é a única Deles Que tem chifres E até no começo Ela é Tipo Ela é toda A mente arredia Com todo mundo Ela só gosta Do Hiro Do Darling dela De resto Ela não gosta Mais de ninguém Então Para ela Tanto faz Pessoal morrer O que importa É o Darling Mas ela vai Adquirindo Cada vez mais Que eles vão passando As coisas juntos Eles vão aprendendo E ela E ela se tornou A Vamos falar assim A mais humana Como eles dizem No final Por esse crescimento Então o relacionamento O relacionamento Da Itigo Com todos eles Ela que é a líder Do esquadrão deles ali Dos Franks Então a primeira parte O relacionamento Como eles se relacionam É bom reparar Bastante isso Em Darling De Franks Segunda coisa Ser livre Liberdade Na verdade Essa deveria ser a primeira Porque é o que mais Me encanta Na Zero Two O que ela queria Era ser livre Ser livre Para voar Para Para fazer O que ela tivesse vontade Que ela não recebesse As ordens Toda hora Desse papai E o Hiro também Ser livre Para viver Não viver Para lutar Para só lutar Porque ele acha Que no começo É só isso Que ele tem que fazer Até um protagonista Meio chato No começo Meio medroso Meio bobão E tal Mas conforme ele vai Tendo mais contato Com a Zero Two E ele vai crescendo Amadurecendo A gente pode ver Que o que vai acontecendo Com o Hiro Ele vai Não só ele amadurecendo Mas os outros Vendo ele Vão tendo mais conhecimento De outras coisas E vão também amadurecendo Então essa liberdade Que a Zero Two Ela traz Ela quer ser livre Ela fala muito Do pássaro gigante Que é um pássaro Que tem uma Acho que é uma lenda Não sei Tem um pássaro Que tem uma asa só E aí ele só poderia Se conectar com Um outro pássaro gigante Para os dois voarem E é bem a história Do Hiro E da Zero Two A Zero Two Não pode pilotar sozinha Né Senão ela vai acabar morrendo E o Hiro A mesma coisa E essa parte de falar Sobre ser livre É lindo em Dying the Franks É bem construído Para mim foi muito bem construído Deu para entender muito bem O que eles queriam dizer Para mim não foi uma Enrolação Nem nada do tipo E a terceira parte Que não poderia faltar também Não menos importante Mas para mim A mais importante São essas duas primeiras O amor O amor E o que eles conhecem A partir do amor É até a primeira filha É a primeira A primeira pessoa Que nasce depois De todo esse caos Assim No final do anime Se chama Ai Ai de amor Que é a filha do Mitsuru Com a Kokoro Então Essa série Essa série de anime Dying the Franks Fala muito sobre relacionamento Fala muito sobre liberdade Fala muito sobre Como lidar com Com as pessoas Mas não Um como lidar assim Mas também Um romance lindo Tem beijo Então Tá ótimo Nossa cara Como eu queria que isso Acontecesse em vários animes E não acontece Eu lembro de Toradora Eu lembro de poucos Assim Que eu lembro de ter visto Assim Mas Toradora Shigatsu Aki Mizouzo Não tem Mas Toradora tem beijo Dying the Franks tem Não só isso Mas Ele mexe com o meu coração Essa parte de falar Sobre relacionamento Sobre ser livre Querer ser livre É muito bonito Em Darling the Franks Foi isso que mais me impactou Eu gostaria muito Que tivesse segunda temporada Mas pra mim Ele terminou bem fechadinho Termina ali com Todos eles crescidos Eles com vários filhos O Futoshi Que é o gordinho lá A Ikuno Que é a menina Que gosta da Ichigo Ela acaba ficando Meio velha Assim mais cedo Mas A Naomi Aquela do primeiro episódio Ela não morreu Ela fica viva Ela tava entubada Lá no negócio E eles aprendem Crescem Passa milhares de anos E o Hiro e a Zero Two Lutaram contra os Vir Ali da luta Depois plantaram Eles voltam Meio que a se reencarna Vamos falar assim Em duas crianças ali E volta a se conhecer de novo Só aquele final Com as frases Com as frases Da Ikuno Do Futoshi Da Goro Da Ichigo Todo mundo Falando o que Eles mais ensinaram Graças a eles Eles puderam Proporcionar tudo isso E pra mim Proporcionou muito Eu fiquei muito feliz De ver esse anime Espero que vocês gostem Desse anime Se vocês não assistiram ainda Se vocês vieram ver Esse vídeo Só por curiosidade Beleza? Comentem o que vocês acharam De Darn the Franks Por favor Porque eu acho que vocês Vocês com certeza Devem ter curtido Talvez uma coisa ou outra Eu não tenha curtido Mas olha Eu gostei de Darn the Franks Do começo Até o final E as músicas de encerramento São as melhores Quando encerra ali Tocando já a música De encerramento Cara, aquilo Aquilo é incrível Eu adoro animes Que terminam assim Com a musiquinha assim De encerramento Dá um Ara mais assim E a música de abertura também Não posso nem falar nada Mano Essa música é demais Espero que vocês gostem Desse vídeo aí Mano Toda a minha empolgação Aí Mano Zero Two I love you também Zero Two Adoro esse casal Rio e Zero Two Aprendi a gostar muito deles Não foi até que eu comprei Essa action figure aqui Porque Cara Darn the Franks É demais Falou galera Mano Joe Tô vazando Fala tchau Zero Two Tchau Tchau Obrigado.